Se você também ama um bolinho caseiro, vem comigo que hoje eu vou te ensinar essa receita de bolo de fubá com goiabada. Não se preocupem com os ingredientes porque eu vou deixar todas as quantidades na descrição do vídeo. A gente vai usar o liquidificador para fazer esse bolinho e para começar eu vou colocar no liquidificador os ovos e o açúcar refinado e vou bater por aproximadamente 3 minutinhos. Depois de bater é a hora de acrescentar o leite. Eu acrescento o leite e bato novamente somente até misturar. Batido o leite agora é a hora de acrescentar os ingredientes secos. Primeiro a farinha, dou uma misturadinha, depois eu coloco o fubá e também bato novamente até misturar. Coloco também uma pitadinha de sal para realçar o sabor da massa, coloco o óleo e bato novamente até misturar. Por último a gente vai acrescentar o fermento em pó e mexer delicadamente. Agora nossa massa já está prontinha para ir para o forno. Eu untei a forma com desmoldante. Vou dividir essa massa em duas formas de 20 centímetros de diâmetro e vou levar para assar por mais ou menos 30 minutinhos. Enquanto isso vou preparar a cobertura. 500 gramas de goiabada e meia xícara de água. Vou ligar o fogo, vou mexer até derreter e formar nossa cobertura deliciosa. Agora então a gente já pode cobrir nosso bolinho com essa goiabada e ele fica assim delicioso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita.